Olá senhoras e senhores, começando mais um encontro aqui com Maurício Meirelles, dessa vez com um grande amigo meu Um encontro internacional, afinal eu estou com ele, conheço há pouco tempo, mas já posso chamá-lo de amigo Conheço há quanto tempo você, Paulo? Desde abril? Desde abril A gente já... Nossa primeira caipirinha Eu vou começar a falar o seguinte, Paulo Azevedo é um português que, inclusive, a gente vai tentar colocar legenda Nessa entrevista, porque a língua dele, ela é internacional, ela não é a mesma língua nossa, certo? Certo É giro? É É giro? É giro É giro O Paulo é um grande parceiro meu, o Paulo, na verdade, eu conheci ele em abril E eu queria começar falando assim, vocês devem saber, vocês estão olhando para o Paulo, vocês devem estar se perguntando Caramba, o Paulo é diferente, afinal, o Paulo usa a camisa vermelha, assim, normalmente E acha que isso não vai ser tão ridículo num programa de internet Né? É? É Aqui é um tributo ao meu clube de futebol, ao meu time O meu time Ah, Benfica Benfica E como eu vou fazer show em Portugal agora, eu amo a camisa vermelha Queria mandar um abraço pro pessoal do Benfica Raminhos, tô chegando Eu só quero começar com o seguinte, eu queria que você primeiramente se apresentasse E depois eu vou para a pergunta que vai gerar toda essa entrevista Se apresenta, como você se apresenta nas suas palestras, vai O meu nome, como o Maurício falou, é Paulo Azevedo Eu nasci sem mãos, sem pernas, mas isso é um pormenor Sim É um pequeno pormenor Eu como sou ator, ator de algumas novelas, é em Portugal E palestrante, tô aqui no Brasil, fazendo palestras Ele falou que ele nasceu em Portugal e ele é palestrante Ele falou palestrante, talvez pode parecer uma outra palavra, mas é palestrante É o gênero, enfim Ah, sim, sim E ele, pelo que eu entendi, ele não tem os braços, é isso? Não, as mãos As mãos, o braço tem Mas o braço tem, esse mais curto, esse mais comprido Certo, mas tem Como é que nesse mundo, onde o vitimismo é uma, digamos, uma característica Muita gente utiliza o vitimismo para ganhar dinheiro Utiliza isso para ser reconhecido e tal Como é que você, nesse universo de vitimismo, consegue ser uma das pessoas mais filhas da puta Que eu conheço vivas nesse país Porque você é um grande filha da puta Você é o cara que mais faz humor negro que eu já vi na minha vida E muita gente deve estar falando Ai, coitadinho, o Paulo não tem os braços E mal sabe que eu quase fui processado por pessoas Porque eu fiz uma piada com esse filha da puta A primeira vez que eu vi ele Onde a gente estava, que eu falo assim Eu e Paulo tomando caipirinha E ele estava fazendo o soquete da caipirinha E eu pedi para tirar a foto Você que pediu para tirar a foto E deu uma repercussão mundial nessa merda E eu queria saber, fale sobre isso Fale sobre vitimismo Fale sobre coisas que eu acho que muita gente talvez pode estar na mesma condição que você Pode abrir a cabeça para outro tipo de comportamento Isso começou muito cedo E não começou por mim Quando começa a minha palestra Eu digo para o público, para a plateia Que eu vou contar uma história Uma história de herói De heróis, reais Não são aqueles Spiderman, Homem-Aranha Heróis reais A minha mãe, quando ficou grávida de mim, tinha 16 anos E eu quando nasci, ninguém sabia que eu ia nascer assim Não havia ecografia, já tenho uma certa idade Ah, você nasceu já? Ih, caralho Ninguém te já visto em raio-x Não havia ecografia em Portugal na altura Havia um raio-x Ecografia ou outra... Ultrassom E quando eu nasci, com 8 meses, estava com pressa Foi um choque Tremendo nos médicos Foi um choque tremendo E eles Traziam aquele bebê Que era eu No cobertor E a minha mãe A dormecia De anestesia de novo Quando ela acordou Os médicos disseram Clara Que é o nome da minha mãe O teu bebê é diferente O seu bebê é diferente E a minha mãe disse aquela frase Que eu uso todos os dias Quando acordo de manhã À frente do meu espelho Minha mãe abriu o cobertor Olhou no... No bebê Em mim E olhou nos médicos e disse Podia ser pior Tu és pai Eu sou pai Nós criamos planos Temos expectativas Sonhos Para os nossos filhos A minha mãe Se calhar queria que eu O filho abraçasse o mundo Com as duas mãos E destrói os teus sonhos Em segundos E tu tens a coragem De dizer que podia ser pior Porque depois a minha mãe Levava-me para a praia Quando eu era um bebê Todo nu Quando era mais fácil de esconder Sim Mesmo para as pessoas verem Tal e qual como eu era Sem mão Sem perna Eu mostro Quero ver Porque eu gosto de me apresentar Tal como sou Posso? Pode, lógico Mas lembrando que aqui A gente tem uma restrição de idade Não vai mostrar tudo Não vai mostrar o pênis Ah, não, não Isso daí a gente vê no X-Vídeos Sim Sim, depois tem lá alguns vídeos Pode clicar e Sim, a minha mãe me levava para a praia Assim, mas todo nu Sim Todo nu Ao menos com uma cueca Mesmo para Como dizemos em Portugal Para ser lançado aos lobos E as pessoas viam Viam e E eu já percebia Já tinha 6 anos 7 anos E as pessoas tapavam os olhos dos filhos Para não olhar para mim Puta mesmo E diziam Lembra-me dessa frase Diziam sempre Coitadinho Mais valia a pena não ter nascido Ou não ter vindo ao mundo E dói No início dói Ouvires isso E eu aprendi a ganhar força nessa frase Você lembra disso? Lembro É a frase que mais me marcou foi Coitadinho Mais valia a pena não ter nascido E eu contava sozinho Porque eu sou Sou filho da puta Eu contava sozinho No meu quarto Eu dizia Um dia Sou eu que vos vou mostrar Se valeu a pena ter nascido ou não Então eu aprendi Com essa atitude da minha mãe Com a atitude da minha família Que não me escondia Que eu para ser feliz Tinha que gostar de mim Como era Claro Me aceitar Com todos os meus defeitos Com todas as minhas virtudes Eu tinha que gostar de mim Da forma que eu era Então eu aprendi a ser egocêntrico Gostar de mim Com as mãos redondas Não interessa E eu usava o humor Dizia aos meus amigos Na escola Que vinha de Marte Que tinha unha encravada Mas professoras Paulo Quero falar Põe o dedo no ar E eu ponho o que? Eu usava muito isso E foi E foi uma arma Que eu Que eu Construí Para deixar mais leve Uma capa Sim Para deixar mais leve E para enfrentar Aquela sociedade Que eu olhava de lado Há 37 anos atrás O que você gostaria de fazer Que você ainda não faz? Você fala Porra Esse é o meu próximo desafio Tipo, tem alguma coisa Que você gostaria de fazer Tipo, aí já surfei Já saltei de paraquedas também Já saltei de paraquedas Tipo assim, tem uma coisa Que eu não consigo fazer Que eu gostaria de fazer Tem alguma coisa assim Tipo, você joga videogame Por exemplo? Jogo, sim Jogo com o quê? Futebol também Você joga Fifa ou? Fifa Houve uma altura Que era o futebol manager E você, Fifa Você dá uns paus Em todo mundo? Eu não vou jogar Não vou jogar contra você Não sei se essa pergunta O que é que eu gostava De fazer Que ainda não fiz Não sei Não tem uma coisa assim Que você fala assim Dar para um negão Porra Não joga nesse time Não joga, tá? Às vezes você poderia querer Não Não tem Você acha que isso é bem realizado Em tudo que você já fez Exemplo Sim, sim Vamos falar de outra coisa Já que a gente está falando de humor Como o humor salvou você Ou não Apelidos Tantos Te machucavam? Nada Se a galera aqui embaixo Ficar comentando É, toquinho, cotoco, bababá Mãozinhas Que eu tinha tantos Não te afeta? Quinto mãos livres Por que é que não te afeta? Não me afeta Porque eu gosto de mim assim Tens que aprender a rir de ti próprio Claro E eu Eu rio demais de mim próprio Eu quando caio com a prótese na rua Imagina, está toda a gente olhando Uma vez No decor de uma novela No platô Eu entrei Tropecei num fio De manhã Estavam todos os atores sentados Passando Passando o texto Lendo o texto Do dia Eu entrei Tropecei no fio E entendei Deslizando assim Levantei e disse Bom dia Uma entrada em grande Eu aprendi a rir de mim mesmo Assim, assim, assim Você já sacaneou muita gente Muita O que você já fez Mais filha da porra? Na academia Treinando Fazendo isso Caiu o peso no meu pé Pum Estava um cara do lado E eu E eu Você não se alegeu ou não E eu não Tenho pé E ele não entendeu O que é que está vendo Sim Mas Estou falando de 15 quilos Por exemplo No pé 15 quilos Eu não levanto o 8 A maior Eu tenho uma Como é que se diz aqui Uma moto de 4 rodas Uma quadriciclo Uma quadriciclo Uma vez num passeio De todo o terreno Eu Eu Virei numa curva Caí numa curva E quando me levantei Caí de novo Eu Pô Tinha o pé direito Todo rodado Ao contrário Para ganhar Todo rodado para trás Juro pira Todo Tinha um cara Num jeep Atrás Parou Não Não se mexa Para você ter o pé partido Tem que chamar uma ambulância Cara Não tenho nada Levantei Pus o pé entre duas pedras Rodei Pus o pé no sítio Com as mãos na cabeça Não sei se tem Com o atalho Ele à noite me disse Nunca mais faça isso Eu não sabia Que você não tinha o pé Essa foi Como é que é para você Um cara no trânsito Te encher o saco Com buzina E você não fazer Isso daqui Faço assim Ótimo Era isso Tudo tem solução Cara Tudo tem solução Você criou solução Para tudo o tempo todo E tem vantagem também Qual Estacionamento Para deficiente Não Mas o melhor de tudo É quando eu estaciono Lá em Portugal Você queriam dizer Que é melhor Estar sem braço e pé Sim Tem vantagem Tem desconto Em Portugal Comprando o carro Também Não é só desgraça não Sim, sim, sim Ora em Portugal Quando eu estou estacionando No lugar reservado Para deficiente Muitas vezes A polícia Policial Ou outras pessoas Dizem Ei, ei, ei Não pode E eu Uma vez Um cara Um cara Olhou para mim Ei, não pode estacionar aí Num arrumador O carro E eu Oh, você vem aí Do óculos de sol Ah Como se você não pode usar Óculos de sol Num temor Eu não posso usar Óculos de sol Eu diria que você Talvez hoje É uma das pessoas Que melhor trabalha A mente que eu conheço Você acha que o fato Do seu físico Ser comprometido Fez com que a sua mente Fosse mais Trabalhada E isso é uma coisa Que você todo dia Trabalha Claro E isso faz com que Nessas circunstâncias Que você está hoje Foi melhor para ser A sua mente Do jeito que ela é Claro Claro que sim É tudo muito mais difícil Se fosse tudo muito mais fácil Se calhar eu não gostou Se fosse tudo normal Eu não Não precisava Eu li sobre isso Num livro Num seu livro Qual foi Que falavam que os povos Dos frios Os povos árticos Eles tendem a ter mais Inteligência Do que os povos tropicais Porque eles usavam Muito mais a mente Para suprir a necessidade Do frio Então quanto mais Obstáculo você tem Mais você usa A sua imaginação Inteligência Para superar Eu dou um exemplo Muito simples para você Eu quando ia Gravar uma cena De uma novela Por exemplo Eu ia Meia hora antes No espaço Para ver Se eu andava para aqui Se eu andava para ali Qual era a dificuldade Que estava aqui Como é que eu vou subir Aquele degrau Como é que eu vou fazer assim Eu estudava Eu estudo o meu Tudo o que está Eu costumo dizer Que eu me tive que adaptar Ao mundo Me moldar Para enfrentar o mundo Esse dedo Que está aqui Nasceu Pensava Você olha e diz Isso não está aí fazendo nada Serve para eu segurar a caneta Caralho Foi tudo estratégia Que eu tive que ir Que eu tive que fazer Durante a minha vida Mas todos os dias Eu tenho que fazer isso Eu todos os dias Quando acordo de manhã Tenho que me apaixonar Por mim mesmo De novo É verdade Eu todos os dias Quando acordo de manhã Porque eu tenho os meus Downs O meu baixo Você também tem a sua depressão Às vezes Claro E o que que ela te atinge Não é física Ela é mental Mental, claro Imagina eu Mudei a minha vida Fui para Lisboa Ser ator Era o sonho Sim Você joga todas as cartas Faz o maior bluff E quando mostra Não tem nada Eu durante dois anos Pagando o aluguel Da minha casa Não tive mais trabalho Nunca mais em televisão Tive a primeira novela Prémio da tua revelação Da novela E eu Está correndo bem Não está Custa tu ires Você ir atrás do seu sonho E ter a noção Não, eu falhei Mas eu entrei num Mas ainda é melhor Porque você já aprendeu tanto Com a tua vida Que isso daí é pouco Eu tive que me levantar de novo Foi à queda de novo Claro Porque a vida às vezes Te prega uma rasteira Te joga no chão E tu não escolhes isso Tu não perdes Para a vida Passar uma rasteira Ou para te mandar ao chão Ou jogar no chão Mas a decisão De ficar lá deitado É a sua Você está com palestras Onde que o pessoal Se quiser te contratar Porque eu acho legal até Tenho o meu site Que saiu Foi a primeira vez no ar Vim ao Brasil Lançar o meu site O cara veio até o Brasil Olha isso que é Superar a dificuldade O cara veio até o Brasil Só para lançar o site Podia fazer virtualmente Poderia Mas ele gosta de desafios Paulo Osvedo Palostrante.com Ou no Instagram Paulo Osvedo Ator Paulo Osvedo Ator Está lá Aliás Paulo Eu vou estar em Portugal Agora Eu vou ficar A partir do dia 4 de outubro Eu vou ficar duas semanas Fazendo show em Portugal Eu queria que você fosse Em um dos meus shows Porque eu tenho um projeto Traumas Eu queria que você contasse Histórias engraçadas Sobre a tua vida Porque eu acho que Provavelmente você deve ter Histórias muito engraçadas Tá certo? Desculpa aí Desculpa aí Vim Rapidinho Dá para lançar Ele fez a cirurgia Paulo Ah é Eu fiz hérnia Você está bem? Acabei de ajudar Aqui está aqui Está doendo alguma coisa? Boa e muito Mas isso daí é para ajudar Na dorzinha Tá amor? Coitado Maurício Não sabia não Foi muito tempo a operação? Tinha dois centímetros de hérnia Não sei se Isso daqui né Por acaso tem duas hérnias Nas costas de esforço Por causa do peso das próteses Uma já está calcinada no osso Tem duas Mas aí tirou Aí doeu Sofreu muito lá? Lógico né Hérnia Você não sabe o que é sofrimento Coitado O dia que você tiver O dia que você operar essa daí Você vai entender o que é sofrimento Porque ele tira E aí eu fiquei Um dia inteiro Numa cama De hospital Tinha Netflix Foi legal Mas a sopa do hospital Eu todos os dias No final Quando chego na cama De andar com a prótese Faço muita força Aqui na zona lombar São dores Isso pesa 18 quilos É um peso Enorme Mas a minha hérnia Era tipo Uma coisa de dois centímetros Era grande E aí eu tirei E tal Mas enfim Há um bocado Estavas a perguntar O que é que eu Gostava de fazer Nunca surfou ou não? Eu não consigo Mas sabe nadar? Ah nadar é um nada Mas a água às vezes é muito gelada E aí eu Prefiro evitar Assim porque A água muito gelada Às vezes eu saio Eu tenho um problema muito grande Com garganta Eu fui nadador E quando treinava Na minha cidade Porque não havia um rio E eu treinava no inverno Contra a corrente do rio Inverno e Portugal São zero grau Você está maluco Eu tenho um problema É que você não tem Esse problema que eu tenho A minha garganta Às vezes Quando eu pego muito frio Muita friagem Ela fica A minha amida Lá lá Aumenta Aí eu tenho que Eu tenho que Dói bastante Exigência Aí eu não tenho Esse problema que você tem Então Para você acaba sendo mais fácil Sabe que eu tenho Uma história curiosa Quando eu tirei o curso De treinador de futebol 11 O meu pai Foi jogador de futebol Só para jogar bola O meu pai jogou bola E o meu pai Quando eu era pequeno Fui no quarto Dos meus pais Abri a gaveta Encontrei Umas botas pequenas De jogador O meu pai tinha fechado O sonho na gaveta De eu ser jogador de futebol Como ele E eu Sabe que eu acho Que a vida é muito feita De compromissos Sim Compromissos nossos E eu naquele dia Meti na minha cabeça Que tinha que entrar No sonho do meu pai Não era como jogador de bola Que era impossível E consegui encontrar Essa porta do sonho Ensinando A jogar futebol E tirei o curso Consegui ir Fazer uma estágio No Real Madrid Com o José Mourinho Você jogou bola No Real Madrid? Já conheceu Algum jogador assim Famoso Já jogou a bola com O meu porteiro Ele conheceu uma vez O Clóvis Que era jogador do Fluminense Eu lá Tive 28 dias Com o Marcelo Com o Cristiano Ronaldo Com o Cristiano Você jogou bola Com o Cristiano Ronaldo? É a única Que não conseguia Passar a bola Por entre a perna Eu uma vez Disse para ele Você a mim Não passa a bola Entre a perna Mas você jogou Com o Cristiano Ronaldo No videogame? Não No gramado mesmo Ah tá É porque eu não consigo O Marcelo Fazia uma vida No inferno Para mim Dentro do balneário Porquê? O Marcelo e o Pepe Um dia esconderam As minhas próteses Andei duas horas A procurar O Marcelo Escondeu a sua próteses Estava sentada No trator De cortar a relva Vou para caralho Pô O Marcelo Escondeu E o Pepe É brasileiro né Os dois né E eu procurando As próteses Dentro do armário Nada Estava no trator Cortaram o gramado O Cristiano Ronaldo é muito bonito É parecido comigo Tem uma coisa Mas é nos pés E o espetáculo Afetou E por causa da operação Como é que estão ocorrendo Os seus espetáculos Ah cara É mais ou menos né Porque eu tive que largar Alguns dias de show né Aí tinha Só 600 lugares Que eu vendi Tá meio fraco Hoje fui dar uma palestra Pô Duas mil pessoas lá Nas minhas palestras Numa escola aí É Osasco é? Osasco? Sim Foi lá Ah você tá em Osasco? Osasco Ah sim Você tá sofrendo mais do que eu Osasco Pelo menos isso Porra Você quer falar mais alguma coisa? Não Não Tá bom Porque a gente marca pra você depois Pode ser? Tá bom Eu preciso encerrar cara Eu não tô Eu não tô bem não Tá realmente Ih levanta aqui então Pode ser? A gente encerra aqui Paulo Obrigado Maurício Obrigado eu Desculpa aí Descuida Quer ajuda? Ajuda aí É Cuidado Desculpa Desculpa Valeu Paulo Obrigado A gente marca depois Tá bem Tá bem Se cuida Caralho Caralho Porra Minha garganta Pega de novo